Aplausos 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 Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Eu te bendirei, luz do sol brilhar em mim Se tudo certo estiver, eu te bendirei Eu te bendirei, caminho onde há prisão Se a dor não há meu coração, eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Quando as trevas me cercarem, eu darei o amor Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Soberano Deus, em ti confiarei Tu és o meu Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Soberano Deus, em ti confiarei Tu és o meu Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Soberano Deus, em ti confiarei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Soberano Deus, em ti confiarei Tu és o meu Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Soberano Deus, em ti confiarei Soberano Deus, em ti confiarei Tu és o meu Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome eu te bendirei Eu te mentirei, ó Senhor, eu te mentirei Eu te mentirei, ó Senhor, teu nome e o nome eu te mentirei